Ela é isso, porque ela ganha maldena sube, oh sube Ela é isso porque ela ganha maldena sube, oh sube Subé, bolo, moussin Noise, subé, bolo, moussin Subé, bolo, moussin hostage, subé, bolo, moussin Subé, oh sube Ela é isso porque ela ganha maldena sube, oh sube Pode uma coisa o não se lave no mar Amém. 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 Amém? Não, 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 não. Se não se despede, não se despedeja para sair. Não se despede! Se despede! Puraça do que a sua vida foi em que não se despede! 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 Salim 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 Você pode viver a próxima semana? Você tem um grande menor. Você tem o que é muito bom. O quekaa chama? Esta você tem um fruto. Você tem que ir embora? Mase! Musique. Falei que é a peça de bollar! É isso aí? Oh! Falei que é? Falei que é a peça de bollar! O que? Não tem que ir por água. Tedrão é assim! Quem te deseja após? Não! Criar, não é? Vá e não dá... Quem tem? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. não, não, não. Não, não, não.